Oh, sabe o que eu queria falar com você? Fala. Uma dúvida mesmo? Falei, mano, depois que você... A gente fala de BBB, fala de várias coisas, mas depois que você saiu do BBB, eu olhei você assim, eu falei, mano, esse moleque aí ele vai... vai pra modelo, vai atuar, vai fazer outras coisas. Vai fazer muita coisa, né? É, aí depois eu vi que você voltou a treinar, e etc, de se dedicar. Como que foi esse momento na sua carreira, mano? Porque não chegou algum momento que você meio que deu uma brisada de puta, mano, eu acho que eu vou mais pro meio artístico e tal. claro, teve esse momento, foi um dos mais difíceis pra mim, assim, é, porque é uma decisão, querendo ou não complicada, né, o mundo artístico é um mundo que chama muita atenção de um cara, é, de um cara de 24 anos, pô, não, e outra e às vezes, às vezes não, creio eu, que é muito mais rentável do que o esporte, é, isso sem dúvidas, mano, eu posso assim, vou ser bem sincero, assim, se eu fosse campeão olímpico, eu não conseguiria o que eu consegui é, num ano pós BBB, é, não consigo mano, de verdade, campeão olímpico irmão, no Brasil, fosse lá, se eu fosse tipo americano, aí ia ser rei outros 500, mas mano, um campeão olímpico americano, ele, se ele for, por exemplo PA, vou competir, imagina que é a minha primeira competição oficial profissional numa olimpíada sou um cara bom aí, tô despontando, mas é a minha primeira, mano, eu sou inexperiente é a minha primeira, só que eu vou e eu ganho, mano, sou medalhista de ouro, arregaço se eu fizer uma olimpíadas, o que é um campeonato óbvio, é o campeonato, mas é um se eu fizer esse campeonato bem sendo americano, como é que eu fico depois? Vamos supor que eu não tinha a minha vida era ok, era nota 6 então, é porque lá nos Estados Unidos mano, o reconhecimento ele é bem maior, né, o único problema é que na esquina tu acha um cara que pode ser campeão olímpico, então tipo a disputa, né, a disputa entre eles é bem maior sacou? Só que o reconhecimento é maior também, então tipo tu ia ficar bem, sacou? Aqui a gente não tem reconhecimento a gente não tem uma disputa grande entre a gente assim, sacou? Mas o reconhecimento é zero então, tipo, acho que é por isso que a gente não tem tanta gente no esporte, assim, incentivo porque sabe que, exemplo no meu caso, assim, sabe que a pessoa iria optar por outro lado do rolê treino com certeza, irmão que é o mundo artístico ó, eu não sei é que eu não tô na sua pele também nunca fui atleta mas é uma parada que eu pensando aqui na minha pele olhando a sangue frio vendo tudo tipo, a cabeça fria quer dizer vendo tudo que você tem que passar e tal eu falo assim, mano é muito fácil optar por lado artístico, né? É muito fácil Porque, é isso, né porque você tá falando assim pô, a gente tá num país que, mesmo você sendo o campeão você é frustrado entre aspas, né que você chega e fala assim caralho, eu fui no mais foda que ser o campeão medalhista de ouro pô, campeão a gente, no revidamento 4% a gente é campeão mundial, mano tá ligado? ninguém tira isso da gente é um título mundial tá ligado? a gente chegou no topo do mundo, pô só chegar um ET aqui e ganhar da gente que a gente fica atrás não, mas mesmo assim desse mundo ele não é o campeão é, tá ligado? do dele tipo isso, sacou? então, e aí eu tava eu voltei agora comecei a ter o contato com a galera de novo e cara não sei como é que eu vou falar isso mas, tipo assim eu tive uma visão eu tenho hoje depois de tudo que eu vivi uma visão completamente diferente do mundo do esporte, mano e eu tava conversando isso com a galera porque quando a gente tá lá dentro quando a gente tá, tipo na bolha irmão, a gente bota uma parada aqui aquelas paradas de cavalo só olha pra frente como é que é o nome da parada? não tem nada tá pra olho é, tá pra olho, sei lá mesmo a gente bota uma parada aqui esquece, meu irmão a gente vai pra só quer chegar no objetivo a gente entra numa bolha e não quer saber do resto não quer saber do que, tipo a gestão tá fazendo vocês são bitolado, né? bitolado, meu irmão você tem que ser obcecado pela parada e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma